Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Menino a Lê. Hoje eu vim mostrar pra vocês como... É, alguma coisa sobre pinhão. Como nasce um pinheiro. Como que ele fica, quantos anos demora, se existe macho ou fêmea. E vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. Mas eu quero que você já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho e as notificações pra não perder nenhum vídeo legal. E agora, vamos pro vídeo. Estamos aqui no nosso pasto. E o que que tem aqui com os carneiros, Lari? Da... da cabeçada. É, tem que cuidar com os carneiros. Então a gente tá aqui no nosso pasto. Tem muitos pinheiros. Né, Lari? Sim. A Lari é a produção de hoje. Eu tô a vontade de você. Cuidado. É. Então, eu estou indo do lado que tem os pinhões. Aqui, eu já achei. Achou o pinhão? E eu vou mostrar pra vocês como que nasce um pinhão. É. Um pinheiro. Aqui tem um pinhão que a Lari achou. E a gente já tá colhendo muito pinhão já. Pra comer. É, a gente gosta... Eu quero mais um. Achou? A Lari vai lá mostrar pro pessoal, tá bom? Tá. Mostra mais. É, a gente gosta de cozinhar o pinhão. Deixar ele assado. Escreva nos comentários. Que tipo de jeito que você gosta de comer pinhão. Se você gosta de comer cozido, gosta de comer assado. Você prefere assado ou cozido? Hã? Você prefere pinhão assado ou cozido? Assado. Assado? Eu prefiro cozido. Cozido fica mais molinho. A gente faz assado, né? É, a gente faz assado, cozido. É muito bom. Frito. Ó, aqui também tem falhas de pinhão. Frito também faz faz. Frito e assado, Lari. E aqui eu estava colhendo pinhão com a minha avó. E eu vi uma pinha. E eu amassei essa pinha. Porque a pinha estava podre. E eu vi que tinha pinhão nascendo. Era essa aqui, ó. Eu colhi os pinhão que estavam vindo os brotinhos. Não vai conseguir mostrar pra vocês. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu colhi e deixei lá em casa. E depois, quando eu for em casa, eu mostro pra vocês. Essa pinha estava enorme. Eu amassei ela porque ela simplesmente está podre, né? Olha. Quando o pinhão, ele fica bem assim, bem podre, vamos dizer. Ele começa... Ai, que susto, Nina. Ai, que susto. Pensei que era um carneiro. É, eu pensei que era um carneiro. Então... O que foi, Nina? O pinhão, ele começa a sair raízes, olha. Acheu mais pinhão? Você não come, Nina. Olha, aqui tem outro. Deixa eu pegar. Olha. Não, Nina. Não é pra comer, Nina. Olha. Nina, vim. E você planta esse pinhão. E depois de uns 20, 100 anos, ele cresce. Fica enorme. Mas ficou bom, Cláudio. É, e dá o nosso pinheiro. Vamos lá em casa mostrar o pinheiro que ali ocorreu? Sim. Vamos lá. Ó. Aqui tem uma pinha. Essa aqui não está nascendo... Ih, amassou. Não está vindo nenhum pratinho. Não. Vamos mostrar lá embaixo, no pasto, que tem a espinha que caiu com a chuva de pedra. É. Vamos lá mostrar? É, Dan. E passando? Última vez, caiu chuva de pedra. E nem tinha muito gelo. Aham, era muito gelo, né? É. Aí caiu chuva de pedra de novo. Daí tem o secador água e tem a luz. É? É. E a gente andou por dentro da água. Verdade. É. E quando veio a chuva de pedra, pessoal, caiu muita pinha. E esse ano não vai dar muita pinha, não. Tô indo mostrar pra vocês as pinhas que meu pai ajuntou que caiu com a chuva de pedra. E os carneiros, eles comem os pinhões também. Então... Eu não vi esse pinhão. Mostra pro pessoal. Quanto pinhão. Coloca na bolsa daí. Um... Dois, três, quatro. Eu vou lá mostrar pro pessoal, tá bom? Tá. E eu gravei o vídeo da araucária, que é o pinheiro, né? E no pinheiro existe o macho e a fêmea. O macho faz, tipo, a colonização lá com a fêmea, né? No caso, o pólen voa, vamos dizer, e vai até no pinheiro fêmea e que dá a pinha, que dá a nossa pinha. Tá tudo podre. E dentro da pinha tá os pinhões, né? Mas tá tudo podre. É, porque caiu com a chuva de pedra, ele tava muito verde. E agora tá muito podre. Tinha umas onze pinhas aqui. Tava bem verde. Tava muito verde. Daí, um dia, põe, 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 acabou estragando os nossos pinhões e mais amassado. Eu gosto de amassar as pinhas. Ó, Lara, aqui tem dois pinhões. Aqui, ó, tem um. Aqui tem outro. Bem vermelhinho. E agora, vamos lá em cima, perto da rua, mostrar pro pessoal que quando você planta o pinhão, né, que sai a raiz, ele nasce o pinheirinho. É? E ali nasce o pinheirinho. E eu vou lá mostrar que lá a produção viu. E ela falou que tinha bastante. Então, vamos lá. Olha, pessoal. Aqui caiu uma pinha bem pequenininha. Miolinho. E ali tá a outra metade. Agora, vamos lá na rua. Ó, pessoal. Estamos chegando perto da rua. Estamos subindo. Ó, aqui também tem pinheiro. A gente tem mais de cem pinheiros aqui em casa. Vai. Vem, Lara. Agora, eu vou achar um pinheirinho pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Eu achei um pinheiro aqui. Esse vai demorar pra crescer. Vai. Né? Ele... Ele... Vamos quitar o pinhal. Sai as raízes. Olha aqui. Olha, Nina. Olha. Então, o pinheiro, ele... O pinhão, ele cai na terra, né? Sai as raízes. E vai crescendo assim. E daí vai saindo os espinhos. E vai dando os galhos, né? E depois, quando ele já tá grande, jovem, adulto. Ele dá as grimpa. Ou isso é a peça. Daí você tem que ficar rastelando, né? Pra não deixar feio, né? Que é grimpa, né? E aqui tem outro que está nascendo. Mas é assim, pessoal, que surge o pinheiro. O pinhão, ele vem. Cai a semente. Que o pinhão é uma semente. Sai as raízes. E vai brotando assim. Como é uma semente, é igual outras frutas, flores que tem semente. O pinheiro é a mesma coisa. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreva nos comentários qual cidade você é. Se você sabia que era assim que nasce um pinheiro. Eu posso tirar daqui e plantar lá em parte da casa. Só que eu vou ter que rastelar, né? Deixar aqui, né? Que já tá plantado. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo e tchau. Até o próximo vídeo da menina Lêê. Olha, pessoal, é aqui, assim que nasce o pinheiro. Sai as raízes, começa a sair o broto e você planta. E você planta.